Oração por desapego daquilo que não agrada a Deus Irmãos e irmãs, prezados ouvintes, prezadas ouvintes, povo amado, precioso, de muitas partes do Brasil e do mundo, que alegria orar com você o ano inteiro. E agora, uma vez mais, eu quero buscar junto contigo uma graça especial, uma capacitação para que você se desapegue de tudo aquilo que não agrada a Deus. As pessoas têm um tremendo problema com apego, muitas vezes em coisas que não convêm, não são listas e que são pecados e que desagradam o nosso Pai Celestial. Então, a nossa oração é para que você seja livre de todo o embaraço do mal. Para que a sua vida possa ser liberada e você ficar desprendido, desprendida e correr para o alvo do prêmio, da soberana vocação. Para aquilo que é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Para você crescer em graça, em conhecimento diante do teu Deus. Para você dar um bom testemunho. Para você ser um verdadeiro, uma verdadeira adoradora, adoradora, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Para você se parecer mais com Jesus e manifestar a vida dele em todos os lugares onde você for, em tudo o que você estiver envolvido, é envolvida. Que venha sobre a sua vida, desapego, sobretudo, daquilo que não agrada a Deus. Medite ainda na passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, nós oramos para que o Senhor livre o teu povo do mal. Teu povo não é do mundo, como o Senhor nunca do mundo foi. Santifica o teu povo na tua verdade, a tua palavra é a tua verdade. E assim como Deus te enviou, Jesus, para este mundo, envia-nos também, Senhor, ao mundo, para que possamos dar testemunho do Senhor e sermos santificados na tua verdade. Deus, tira de dentro de nós tudo aquilo que é embaraço, é mal, é pecado, é errado, não convém, tudo aquilo que é brecha, é laço, é mal testemunho, é hábito, maneira, é vício, é compulsão, é concupiscência. Tudo aquilo, Deus, que te desagrada, tudo aquilo que extingue o teu Espírito Santo, tudo aquilo que impede as nossas orações, tudo aquilo que é mal testemunho, tudo aquilo, Senhor, que não aponta para ti, tudo aquilo, Senhor, que vem nos embaraçando, tudo aquilo, Senhor, que traz peso, tudo aquilo, Senhor, que são mazelas, pecados ocultos, coisas não confessadas, tudo aquilo, Senhor, que é treva que possa estar dentro de nós ainda, tudo aquilo que às vezes gostamos, nutrimos, de uma maneira contrária até a tua palavra, quase que um ato de rebelião, Senhor, consciente e voluntário. Meu Deus, se há áreas, situações, assuntos, temas, nessa condição, dentro de nós, o nosso caráter, temperamento, mente, alma, vida, conduta, testemunho, na nossa fala, prática, hábitos, relações, trabalho, negócios, Senhor, no nosso computador, naquilo que vemos na internet, naquilo que tocamos, movemos, falamos, naquilo que nossa mão alcança, nossa boca toca, naquilo, Senhor, que os nossos pensamentos prescrutam, visitam. Deus, em qualquer lugar que seja, Pai, que houver embaraço do mal, que houver trevas, que houver pecado, que houver coisas, itens, situações, compreensões, entendimentos que te desagradam, te ofendem, te agridem, fazem separação entre nós e ti. Clamamos um desapego agora, Senhor, sobrenatural, para que sejamos livres, Deus, livres, Deus, livre, Senhor, de todo embaraço. Pedimos uma transformação, talvez nem tenhamos consciência de o quanto isso é nocivo, é letal para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para tudo que somos e andamos e movemos em ti, para aquilo que é a nossa intimidade, Espírito Santo, para aquilo que é a vida de servo, de discípulo, de seguidor teu, Jesus. Talvez não haja em nós ainda essa compreensão completa do quanto determinados pontos, posicionamentos, posturas, maneiras te entristecem, porque às vezes nós gostamos dessas coisas, achamos que somos corretos, que temos razão naquilo que estamos fazendo, errando, pecando. Mas é nisso, Senhor, então, que clamamos a tua revelação, a tua luz e o desapego, Pai, de tudo aquilo que tem te desagradado. Sejamos livres, ó Deus, que haja novidade de vida, um desprendimento sobrenatural e um novo tempo em ti, ó Cristo Jesus, para as nossas vidas. Oramos pelos irmãos de perto, de longe, os que estão no Brasil, nos estados, municípios dessa nação tão grande e preciosa, aqueles que estão mundo afora, que nos acompanham aqui, aqueles que estão entrando nesse canal pela primeira vez. Senhor, clamamos o teu movimento sobre a transformação, o desapego dessas áreas que não te agradam em nossas vidas. Buscamos o Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém.